Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Silvane. Junto comigo eu trouxe dois amiguinhos, a Laurinha e o Pedrinho. Nós fazemos parte da equipe de educação ambiental da URBAN. Oi pessoal, eu sou a Laurinha. E eu sou o Pedrinho, o agente ambiental da nossa cidade. Sil, o que faremos hoje? Hoje nós vamos ensinar o pessoal de casa a fazer um boliche. É um brinquedo muito divertido, fácil de fazer e nós vamos precisar de apenas um pincel, tintas guache, uma bola e algumas garrafas pet. Pedrinho! Oi Laurinha! Você viu que legal? Estamos utilizando materiais recicláveis. Sim Laurinha, esses você sabe bem como separar e descartar, né? Sei sim! E os rejeitos, você sabe como descartar? Rejeito? Isso! O que é isso? Os rejeitos são aqueles materiais que não possuem mais possibilidades de reaproveitamento ou reutilização. E por isso, a única alternativa é descartá-lo de maneira que não prejudique o meio ambiente. Nossa! Eu não sabia disso, não! Uma parte do resíduo que nós geramos são rejeitos. Nossa! Tudo isso? Isso! Exatamente! Os rejeitos são enviados para o aterro sanitário e lá eles sofrem um processo de decomposição. Você sabia disso, Pedrinho? Sei sim! É a transformação da matéria. Isso mesmo! E este processo gera dois produtos, que é o chorume e o gás metano. Hum! Agora eu entendi! Laurinha, é por isso que é tão importante a gente saber destinar os resíduos. O aterro sanitário é todo preparado e lá o chorume não contamina o solo e nem o lençol freático e o gás metano, como a Silvane falou, é tratado e polui menos a atmosfera. Exatamente! Completamente, gente, diferente dos lixões, que não tem nenhum tipo de tratamento. Os resíduos, eles vão para lá, são todos misturados, não tem nenhuma preocupação com o solo, com as águas. Hum! Uau! Entendi! Mas, Sil, e o brinquedo? Isso mesmo, pessoal! Vamos deixar de conversa e vamos começar o nosso brinquedo. Nós vamos começar pintando a nossa garrafa. Vocês aí em casa, usem a imaginação de vocês, deixando a garrafa bem colorida. E aí, depois de coloridas, pintadas, vocês vão colocar para secar. Eu usei aqui cinco garrafas, mas na casa de vocês, vocês podem usar a quantidade que vocês queiram. Que legal, não é, Laurinha? Nossa, show de bola! Ah, e não se esqueça! O que não utilizamos em nossa casa, como plástico, metal, papel, vidro, devemos fazer a separação e colocar para a coleta seletiva. E para saber quando ela passa em sua rua, é só acessar o site da Urban ou ligar no telefone 156. Isso mesmo, Pedrinho! Sil, e qual é a dica de hoje? Vocês sabiam que o aterro sanitário tem um tempo de vida útil? Não! Pois é! E muitas pessoas não sabem disso, com certeza. Mas o aterro, ele tem um tempo de vida útil. Por isso, cada um de nós devemos fazer a nossa parte. E como? De que jeito que nós podemos fazer isso? Separando os nossos resíduos e descartando de maneira correta. E assim, nós enviamos menos resíduos para o aterro sanitário e aumentamos a vida útil dele. E hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Até a próxima! Vamos dar tchau para o pessoal de casa? Tchau, pessoal! Até a próxima!